Que altura é essa? Uh! Incrível! Que maravilha! Isso! Uh! Você vai gostar desse. Foi mal por essa. Isso vai te ajudar. Só pode ser brincadeira. Só me assiste da próxima vez. Não se apresse. Vou ficar te esperando lá na frente. Tá beleza. Até mais. Olá, galera. Eu sou a Agatha Duarte. Eu sou dubladora da Amy e da Liz do CTR Nitro. E também sou a voz da Mandy, das Rainbow Rangers. E eu tô aqui no canal do Márcio Navarro. O que foi isso? Uhul! Voando alto! Uhul! Sim! Segura aí! Uhul! Biscoito, alguém me diz o que acha. Ups! Toma essa. Não era pra ser assim. Mas... Tão rindo de mim? Não acredito nisso. Não é justo. Ah! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri